Ter galho chupão ou galho ladrão do seu bonsai não é algo nada bom, né? Então, pessoal, tem que ser corrigido esse problema, tá? Por conta que vai prejudicar certas ramificações. Você pode até secar galho e perder galhos aí no seu bonsai. Então, se não quer perder, quer aprender o que é que se tem que fazer para corrigir esse problema, já deixa o seu like no começo. E se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever para estar recebendo mais vídeos legais. Então, bora para o vídeo. Pô, meus amigos, aqui é o nosso tamarindo, certo? Faz 11 meses desde a última intervenção nesse material. Aqui quem fala de vocês é o Thiago. E nesse vídeo vamos estar fazendo a atualização desse tamarindo, que está acontecendo um certo problema, pessoal, conhecido por alguns como galho chupão ou galho ladrão. É quando um determinado galho começa a tomar mais força no seu bonsai e ele vai meio que acabar descartando outros galhos que não desenvolveram, né? Então, tem como corrigir esse problema de uma forma bem fácil e simples, né? Então, bora lá. E bom, meus amigos, vejam aí uma foto do antes, né? A última intervenção. Então, olha só como evoluiu esse material em apenas 11 meses teve essa evolução, tá, pessoal? E aqui eu estou usando a técnica de vários galhos de sacrifício. Vários galhos desenvolvendo livre. Geralmente, essa questão de um galho ladrão acontece muito quando se usa isso, tá, pessoal? Eu não tenho só um galho de sacrifício. Eu tenho vários galhos engordando ao mesmo tempo. Ah, Thiago, é um crescimento livre? Sim, galera. É um crescimento mais livre, tá? Então, tem que estar atento nesses problemas para estar fazendo esse controle de energia dos galhos. Tem um vídeo aqui sobre controle de energia, tá? No final, eu vou deixar para você estar assistindo, que eu explico mais detalhado essa questão. E, de cara, logo, você já percebe um galho com muita força, né, pessoal? Olha aqui. A altura que está esse galho. Está muito grande. Ele não é um galho de sacrifício, tá? E ele não é o meu ápice, certo? Se você seguir aqui a linha de tronco, ó. O meu ápice é esse aqui, ó. Aquele é meu ápice, não esse. Então, de cara, eu já venho, ó, e faço a retirada desse galho. Olha só. Retiro ele mesmo bem no tronquinho aqui, ó. Tá, pessoal? Vai ser selado esse corte. Por conta que é um galho que já está mais grosso que uma caneta. Então, tem que ser selado. Abaixo disso, não tem necessidade de estar fazendo o selamento, tá, pessoal? Mas, como é um galhozinho grosso, ó, tem que fazer aqui a selagem desse corte, tá bom? Beleza. Cortei aqui. Vamos ver qual outro galho também está mais desenvolvido que outros. Galera, lembrando a questão da conhecidade, tá? No bonsai, um galho baixo é mais grosso. O galho mais acima é mais fino. Então, vai diminuindo a bitola do galho, o calibre desse galho, certo? Quero mais desenvolvimento nesses. Olha só o que estava acontecendo, ó. Esses galhos não estavam desenvolvendo por conta que aquele lá era o galho chupão. Estava puxando toda a energia da planta, como vocês viram. Olha só. Aqui outro, ó. Esse galho, certo? Ele não está desenvolvendo muito, ó. Esse outro galho aqui, ó. Na lateral, por conta desse. Certo? Então, o que é que eu faço, pessoal? Eu posso reduzir... Ah, Tiago, tu está fazendo quase que é um podazinho drástico nesses galhos. Galera, tamarino... Tamarino é muito bom pra essa questão de poda, ó. Eu posso vir aqui, percebam isso, ó. Eu vou podar bem aqui, ó. Ok? Deixei aqui esse topo, né? E o outro galho ali na lateral. Vai brotar, certo? Ele brota aqui, tranquilo, ó. Isso aí é uma brotação. E aquele galho vai desenvolver mais. Como ele já está no calibrezinho, está bem legal. Para a altura que ele se encontra aqui, ó. Lá no ápice, certo? Eu posso também fazer aqui uma poda nele. Bem aqui, assim. Perfeito. Aqui eu vou direcionando a força, né? Ah, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, pessoal. Esse tamarino está no baldão. E o que acontece, ó. Raízes, certo? Ele começou a surgir raiz aqui abaixo. E estava mamando no chão. Isso lembra a técnica de escorredor de mamadeira. Só que de uma forma bem diferente. Já é uma planta que é pra ser transplantada, certo? Não vai ser transplantada hoje, tá, pessoal? Vou esperar vir essas brotações pra depois a gente fazer um transplante. Colocar um substrato melhor. Já está quase com um ano nesse vaso, né? Nesse baldão. Também quero que ganhe mais calibre esses galhos baixos. Esses galhos tem que desenvolver mais um pouco, ó. Então, a forma de corrigir, pessoal, a questão do galho chupão é isso. Poda ele, corta ele, né? E dar a vez pra outros galhos. Se não fizer isso, vai dar ruim. Vai dar ruim e você vai acabar perdendo. Olha aqui. Eu tenho aqui esse meu galho. Esse aqui atrofiou, né, pessoal? Não está desenvolvendo, ó. Você vê aqui que não fica... A gemãzinha aqui no ápice bem desenvolvida, ó. Como esse aqui, ó. Do galho chupão. Tá vendo? Não tem um hormônio de crescimento na ponteira do galho. Por conta que esse danadinho aqui, ó. Esse galho está puxando toda essa energia. Certo? Tem que ser feito aqui também uma poda. Vou fazer até uma poda mais drástica mesmo. Bem mais abaixo aqui, ó. Ok? Dando vez pra esse meu galho. Vai sair mais brotação aqui abaixo. Então, o marino geralmente faz isso quando a gente faz uma poda. E vai ser muito bom que eu vou estar aproveitando pra fazer outra movimentação para lá, tá? É um tamarino que estamos seguindo um estilo mais natural. Com mais movimento sinuoso. Isso fica muito bonito, tá? Nessa espécie. Em ambas espécies de folha composta. Desde uma caliandra, né? Um pinteco. Pinteco também fica muito bom fazendo isso. Ok? Vou aproveitar também, pessoal. E fazer uma reduzida nesse galho, ó. Esse mesmo galho que a gente tirou. Galho ladrão. Fiz aqui uma poda. Esse aqui, ó. Ele vai ter que desenvolver mais que aquele, ó. Perceberam? Por conta que tinha um galho crescendo livre aqui, ó. E ganhou muito calibre. Esse tem que ficar mais grosso que esse. Tá? Seguindo a lei aí da conicidade. Então, não vai ser podado esse galho agora, ó. Vai continuar crescendo livre. Tá bom? Esses aqui atrás nem se fala, né, pessoal? Olha aqui como tá muito fino ainda, ó. Nada de podar eles. Enquanto não ganhar um calibre mais grosso que esse. E que esse. Certo? E esse aqui é que vai ter que ficar mais grosso ainda. A minha ideia, galera. É que esse galho baixo. Ele ganha um calibre. Parecido com esse tronco. Tá? Vai ficar uma proporção legal. Né? E uma conicidade muito boa. Tá bom? Aqui eu tenho um galho de fundo. Aqui tem uma coisa estranha, pessoal. Eu tenho esse galho. Que serve como galho de fundo. Eu jogo um galho lá atrás. E tenho esse outro galho primário. Que também tem uma saída para trás. Tá errado, Thiago. Isso acaba que tem dois galhos de fundo. Não tá errado, galera. Vai dar um preenchimento nesse vão. Tá? Porque o meu ápice ele sai mais de lado, ó. Então ficaria um vão aqui. Um espaço vazio. Que eu vou preencher com aquele galho lá, ó. Fazendo aquele patamar. Entendeu? Vai ficar bonito. Futuramente isso vai ficar bem legal. Esses dois vão crescer agora. Esse daqui também vão crescer. E tem um que segue quase como um outro ápice. Nesse galho mais baixo. Certo? Vai ser interessante também. Beleza? Vou dar aqui os galhos necessários, né? Os principais. Que a gente estamos falando aqui. Esse outro tá fininho ainda também, né? Posso deixar ganhar mais um pouco de calibre. Pra fazer uma poda futuramente. Esse é o controle que tem que estar sendo feito. Quando você tem vários galhos de sacrifício. Ah, Thiago. Eu pensei, né? Eu falando aqui como uma pessoa que tá iniciando. Eu pensava que galho de sacrifício só podia ser um. Em alguns casos, sim. Você seleciona apenas um galho. Quando você quer que desenvolva mais. Mas, galera, no pré-bonsai. Quanto mais galho crescendo, melhor. Certo? Ajuda a fechar mais a cicatriz, ó. Tem uma cicatriz monstra. Tá bem reduzida agora, tá? Fecha muito bem cicatriz. Quando você tem vários galhos crescendo ao mesmo tempo. Né? E tem um desenvolvimento bom de base. Suas raízes vão desenvolver muito bem. Vocês viram ali um tanto de raiz abaixo, ó. Porque são mais folha. Mais massa verde. Quanto mais massa verde, mais desenvolvimento de raiz. Tá? Esse procedimento agora foi necessário. Por conta que eu quero distribuir a força da energia dessa planta. E conseguimos corrigir a questão do galho chupão ou galho ladrão. Eu tô deixando o vídeo que eu falei pra vocês sobre controle de energia. Muito bom o vídeo. Certo? Vai tirar muita dúvida de vocês nessa questão. Que bonsai é isso, meus amigos. É o controle da energia. Certo? Você entendeu esse princípio. Vai dar muito bom nos seus materiais. Ok? Tô deixando dois vídeos pra vocês assistir. Meu, muito obrigado você que ficou até aqui. Deixe o seu comentário. Compartilhe a sua experiência sobre esse problema aqui. Né? Compartilhe aí com os amigos. Vamos trocar conhecimento, galera. Aproveita os comentários pra tirar dúvida também. Tá ok? Meu, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até mais. Fiquem todos com Deus.